E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, troco pra vocês hoje, mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje é isso aí galera, baú mágico na minha conta principal, entendeu, vou tá abrindo ele agora, depois do balanceamento que teve na Supercell, Supercell show, cara, impressionante a quantidade de baú mágico que eu venho ganhando, top demais galera, mas eu quero compartilhar esse conjunto com vocês aqui, e tá abrindo na frente de vocês, que vocês tão me dando muita sorte, então vamos lá galera, vamos começar aqui no de prata, Olha isso ó, 56 de ouro, show, veio aquele esqueletinho lá né, 8 Goblins Lanceiro, tá bom, vamos lá, de graça, show né galera, a gente não pode reclamar nunca, 48 de ouro, um gigante, top, esqueleto, vamos lá, agora vamos lá no de madeira, vamos ver o que vem, é moleque, 71 de ouro, 71 de ouro, veio o lápide né, e arqueira, top, 8 arqueiras, show, agora galera, vamos abrir o baú gigante, tenho fé que vai vir carta top, galera, vamos lá ó, olha isso galera, 545 de ouro, 2 gigante real, 4 ordas de servos, é moleque, 13 servos, 17 canhões, 31 bombardeiro, famoso quebra muro, E moleque, fui trollado, dá licença aqui, fui trollado, torre do inferno, que que é isso hein, vamos ver aqui ó, guardas galera, desbloqueei o guarda, eu não tinha, olha isso, veio 3 cartinhas, top demais, show de bola, Olha, então vamos fazer o seguinte, vamos ver esse guarda aqui, qual é a função dele cara, vamos ver aqui, vamos em detalhes aqui, Será que se eu colocar esse guarda no lugar da arqueira, vai dar algum resultado cara, não, não, vamos segurar ele por enquanto, vamos segurar ele por enquanto, Meu deck é esse aí ó, é, arqueira, o monstro, spark gigante, a princesa, bárbaros, horda de servos, flecha e coletor, galera, eu caí pra caraca o troféu, Tô perdendo direto, não tá dando muito certo, então, vou ter que rever o deck, mas vamos fazer o view aqui com o deck que eu tô jogando, E vamos ver se dá certo, se dá sorte, então vamos lá hein galera, pegamos o level 9 aí ó, vamos ver, tô com o bárbaro aqui, Eu gosto de quando vem o bárbaro de cara, porque ajuda a proteger quando o cara vem com o corredor né, Não sei se a galera tá atacando com o corredor né, depois desse balanceamento que teve, vamos ver hein, joguei ali ó, show, top, nível 10, O cara tá com as cartas melhor do que a minha, já viu né, deckzinho levinho, iiii, que que é isso rapá, que deck é esse, Vamos jogar a princesa lá de cá, jogou a bola de fogo, já deu um dano ali considerável na minha torre hein galera, Vamos jogar o spark aqui ó, essa moleque sabia, quando vem muito levinho assim, vem com essa praga desse corredor cara, Vamos ver aí ó, é, jogou, vamos, porra vamos ter que jogar o gigante logo, jogar o gigante ali, show, Olha isso, ele vai vir com os verdinho ali pra distrair o meu, o meu, como é que se diz, show, agora o cara vai chegar ali ó, Vamos jogar as arqueirinhas ali, porra joguei muito lá na frente, o meu gigante, o gigante tá lá na torre, top, Vamos jogar aqui a princesa, o cara já veio com um maldito corredor, olha isso galera, porra, ele vai empatar o jogo com certeza, Deck muito leve, meu deck é muito pesado, então, olha lá ó, vamos ver, tem jogo ainda, vamos deixar os bárbaros deles chegar na torre aqui ó, Vamos jogar aqui meu coletor, e rapaz, joga a flecha ali, destrói a porra toda, é cara, vamos jogar o coletor não, Vamos ter que partir pro ataque, que tá difícil aqui, vamos lá, vamos jogar aqui o, o monstrão aqui ó, Vamos defender aqui, ele tinha que pegar o corredor né, o monstro aqui né, mas não foi no corredor não, Olha isso, agora ficou, jogar o gigante lá, top, vamos jogar a princesa aqui atrás, que ele vai vir com certeza com os bárbaros ali ó, Show ó, não falei que ele ia vir com o bárbaro? Olha isso, corra, sabia rapaz, Ih, o gigante focou lá na torre lá, top, vem bárbaro rápido, pega esse corredor dele aqui ó, pegou o corredor, Será que a gente vai levar a torre dele lá? Show galera, olha isso, ha ha ha, moleque, Vamos jogar um coletor aqui na frente aqui, pra poder tancar, Será que, vamos jogar a princesa ali, pra ver se a gente consegue, ih não, ele tá, Jogar aqui o gigante aqui, malandro, tem que pegar esses putas aqui cara, joga a flecha, Porra, destrói porra, caralho, tá difícil malandro, e aí, foi top demais galera, show, Vamos fazer mais uma pra ver se, ih rapaz, baú de ouro, top, vamos lá, vamos mais umazinha aqui que eu gostei, Top, vamos ver se a gente consegue mais uma vitória aí, o deck do cara muito leve cara, Ele viu os parques ali, se borrou todinho mané, tô brincando, o cara mandou bem pra caraca, Foi difícil essa batalha aí, foi sinistro, vamos jogar a princesa aqui atrás, Ele tá com a princesa lá também, olha isso, sacana, vamos jogar o gigante, vamos ver, Taca a porra do corredor mané, caraca, eu detesto esse corredor cara, Porra, né, saca, aí congelou, olha lá, tá bom, show, congelou, vai dar tempo do meu gigante, Meu spark chegar, porra, não focou na, na torre, pega ela, não pegou, malandro, Vamos ver, vamos ver, vamos jogar agora a flecha ali, ó, pra pegar, porra, demorando pra caraca, Vai chegar essa flecha ali, é, o gigante vai chegar lá na torre, mas eu tô com muita pouca, Pouca elixir, né, olha isso, porra, pega, dá um tiro, puta merda, deu um tiro errado, Tinha que dar um tiro na torre lá, ó, ih, moleque, show, show de bola, tubarão, Eu gosto de tá assim, ó, a princesinha vai destruir ali, ó, vamos jogar o gigante aqui, Que ela vai focar no meu gigante, vamos ver, tem que botar ele pra defender, cara, Cara, demora muito, cara, aí meu deck é muito pesado, cara, muito pesado mesmo, Vamos jogar ali no meio ali, pra pegar aquela pepequinha dele ali, ó, Ih, deixou o gigante ir, destrói ela, show, destruiu, agora o gigante tá indo lá, Vamos ver, vamos ver, Deixar a pepequinha dele ali, toda se querendo ali, Vamos destruir logo ela, porque com certeza ele vai vir com o corredor aqui, Ela vai destruir meus servos, olha aí, você não falei? Enquanto isso a gente pega com... Ih, ele botou o choque ali, ó, maluco joga pra caralho, hein, Destrói ali, porra, empatou, Que bosta, malandro, Porra, mano, eu odeio esse choque, cara, porra, Tá, vamos botar o coletor aqui, vamos ver, Ai, 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 vamos jogar aqui o gigante, né, E logo em seguida, Vamos jogar aqui os bárbarosinho aqui, ó, Vamos deixar ele vir com... Com o corredor dele ali, Vamos jogar o... Coisa, rapaz, o cara veio com tudo ali, hein, Vamos esperar a princesa aqui por trás, aqui, ó, Vamos jogar aquele servo lá, Vamos jogar o gigante de novo, Ver qual vai ser, destrói, show, Ih, moleque, joga ali, ó, no servinho dele, Flechinha, ih, pegou lá, show, Top, pega o gigante ali, Joga ali, moleque, será que vai? Vamos ver, porra, pepequinha, Ele botou a pepequinha ali certinho, Caraca, malandro, Maluco tá sinistro, pai, É, congelou bonito ali, ó, Puta merda, caraca, Joga o gigante, vai, Porra, dá um tirambaço aí, Porra, não atirou, caralho, malandro, Que que é isso, cara? Joga a princesa, Não vai dar não, galera, É, É, Ih, Ele vai vir com o corredor dele aqui, Vai ferrar, meu, Será que ele vai chegar ali ainda? Não chegou, Vamos jogar, Ah, dei mole, Será que a flecha derruba lá? Vamos ver, Caralho, 53, Joga o gigante, Vamos ver, Vamos lá jogar aquela princesa ali, Foca na, Puta merda, Empatou, galera, Mas tá maneiro, Valeu, Não foi derrota, Show de bola, Então, galera, O que eu tenho pra vocês, Opa, Tem um baúzinho aqui, Vamos de novo aqui, É, É, malandro, Vamos abrir essa parada aqui, Vamos ver o que que vem, Olha isso, Já pensou? Porra, Vem corredor, Show, Choque, Vamos botar o deck aqui, Então, galera, O que eu tenho pra vocês hoje é isso, Espero que vocês tenham gostado, Quem gostou, Deixa o like, Compartilha o vídeo com seus amigos, Se não for inscrito do canal, Se inscreva, Tamo junto, Abração, Fui! 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 Fui!